Dever cumprido. Essa é a sensação de voluntários que dedicaram o domingo para fazer o bem. Oito animais foram adotados durante uma feira realizada por ONGs de proteção em Ribeirão Preto. Dezenas de famílias prestigiaram o evento. Os adotantes se comprometeram a dar vida nova a cães e gatos resgatados pelas entidades. Muitos ainda precisam de um lar. O contato da AVA, uma das organizadoras do evento, é ava.org.br.